Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Dregoy Gamer, estamos aqui com mais um vídeo galera, e hoje estamos aqui no Wild Savanna, ou testinha, mas galera, muita gente pediu, muita gente há um tempo atrás pediu muito pra eu jogar esse jogo, eita, tem outro leão aqui, e temos aqui, estamos jogando aqui com o nosso leão, eu sou um macho, ou seja, eu sou um leão, e tem ali a leoa, com os outros leões aqui, eu tô comendo aqui um gnu que foi caçado pela leoa, O mais legal é que esses caras provavelmente estão seguindo o realismo, por quê? Porque pelo que eu vi, a leoa, essa leoa aqui, deve ter matado esse gnu, porque eu não sei se você sabe, se eu não me engano, as leoas matam primeiro a presa, pra depois os machos virem e comerem a presa, os machos não é os que caçam, tá galera? Apesar do macho ser bem legal, bem elegante aqui com essa juba, isso que é mais legal do leão, que faz ele, ele é um animal que tipo assim, o macho ele tem a juba, mas a fêmea não tem, eu não sei o motivo, mas eu sei que o macho não tem a juba, não sei se é por causa, tipo assim, e por causa da fêmea não ter a juba, ela não é muito rápida por causa disso, tem muito leão aqui, tem um abutre ali, que tá comendo uma carcassinha, não sei se eles vão matar esse abutre, porque... Tem leão por toda parte, tem ali como se fosse tipo a pedra do rei, só quem assiste Rei Leão vai entender o que eu tô falando, mas vamos lá, enquanto isso eu vou dar uma bebidinha aqui na água, tá todo mundo rugindo aqui, olha que legal a linguinha dele, ó, legal, e galera, se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos de linguinha de savana, beleza? Eu sei que esse jogo aqui não é o Wii de savana, não é o Wii de savana, é testing A, mas é o Wii de savana, galera, só que mais legal, porque, tipo assim, esse jogo tá tão tipo legal de jogar, que eu acho que nem parece mais um jogo de testing, tá ligado? Já parece já um jogo, literalmente. Bom, já tô com a sede cheia, agora vamos ir lá pra Pedra do Rei. Tem carcaças aqui, eu vou comer, eu não sei se o leão vai deixar eu comer. Ah, é uma carcaça de um outro leão, dá pra comer? Ah, dá pra comer sim. Ah, mas é, fazer o que? Eu vou cometer o canibalismo, fazer o que? Não sei se os leões, não sei se teve casos de leões que comeram outros leões pra sobreviver, porque isso pode, porque eu, porque isso é uma possibilidade. Eu não sei se isso já aconteceu, mas é uma possibilidade. De algum leão, tipo, comer outro leão, porque, tipo assim, canibalismo na natureza deve ser muito comum de acontecer, ó, deve ser muito possível de acontecer. Porque, tipo assim, imagina, o leão tá com tanta fome que ele não consegue encontrar nenhuma presa, aí ele vai ter que matar algum membro da espécie dele ali, pra comer. Não sei se já teve casos, galera, se você conhece algum caso aí de algum leão que matou um outro leão pra comer, escreve aí nos comentários. Eita, tem um leopardo aqui, sai leopardo. Sai leopardo! Sai leopardo. Deixa eu matar esse leopardo, porque eu não quero... Sai daqui, isso aqui é o nosso território. O problema, galera, é que o leão, ele não é muito rápido e ágil assim. Toma essa, toma essa leopardo. Isso! A regaça jugular do leopardo. Bom, bom, se ela conseguir matar o leopardo, a gente vai ter comida, pelo menos. Não, ela não matou o leopardo. Corre, sai leopardo, sai. Sai, leopardo. Sai, leopardo. Ai, meu Deus, esse leopardo tá chato. Sai! Sai! Nossa, errei feio, cara. É muito difícil, porque o leão, ele é muito, muito lento. O mais legal é que a leoa é mais rápida que eu. Isso tá certo, galera. A leoa realmente é muito mais rápida do que o leão. Ah, não, não, não. Olha que legal, galera. O leopardo aqui, isso que é legal. O leopardo, ele consegue subir nas árvores. Bom, vamos embora. Bom, deixa ele ir nas árvores. Ah, ele se desconectou do jogo. Mas pelo menos ele não vai mais encher o nosso saco. Só tavam tentando expulsar ele daqui pra ele não ficar enchendo o saco. Mas tem outro leopardo aqui. Tem vários abutres aqui voando. É porque tem carcaça aqui. Aí os abutres estão tentando comer. Ué, cadê a outra leoa? Ah, ela tá aqui. Ah, eu achei que ela tinha sumido por algum motivo. Bom, galera. Galera, eu... Bom, tem um abutre aqui. Eu vou comer ele porque eu tô com um pouquinho de fome. Peraí. Ah! Uma dica, galera, aqui pro Dudu Igor. Você tem que apertar R duas vezes. Você tem que apertar R duas vezes, que é o R... O R é pra deitar. Você tem que apertar o R duas vezes. Aí você aperta E aí você consegue comer carcaça. É uma diquinha que eu dou aqui. Olha que legal. Tá saindo as penas do abutre. Tem ali uma águia. Parece uma águia careca. Porque ela tem a cabeça toda branca. E a cor é bem parecida com a águia careca. Só que na verdade é uma águia pesqueira, se não me engano. Acho que o nome dela é águia pesqueira. Tem uma outra ave de rapina aqui. Eu vou deixar ela comer aquela carcaça. Porque eu tô comendo a minha própria carcaça. Eu só não quero que ele venha encher o saco. Sai fora, que essa carcaça não é sua. Come aquela ali. Cacete. Eita! Tá rolando treta ali. O leão que tem a juba mais preta. Que isso possivelmente é o Scar. É o Scar, galera. Ali, ó. O Scar ali, ó. Tá brigando com a leoa e com o outro leão ali. Vamos lá. O que que tá acontecendo? Por que que tá tendo uma treta ali? Tem um leão ali com a juba mais preta. Que parece até o Scar. Tá brigando. Por que que vocês tão tentando matar esse leão com a juba preta? Será que ele é um traidor? Será que é o Scar, galera? Sei lá. Nossa senhora. Tá muito legal, galera. Tô gostando pra caramba. Era pra eu ter começado jogando de... Era pra eu jogar de aborto. Só que eu percebo que jogar de aborto a gente joga pra ela ser legal. Às vezes não é muito legal. Porque, por exemplo... Ele é bem legal porque você pode achar carcaças pelo mapa. Mas nem sempre os servidores vão deixar você comer as carcaças. Então... É melhor jogar de leão mesmo que é o leão que a galera mais... Que é o animal que a galera mais joga aqui. Que eu já tô começando aqui a jogar. Eita! Um marabu aqui. Vamos... É... Vamos dar uma ré aqui. Vamos comer aqui junto com a minha esposa. Ah, não. Ela já terminou com a carcaça toda, mas... Mas era pra carcaça virar esqueleto. Não sei por que ela não virou esqueleto. Eu não vou matar essas aves porque elas não estão fazendo... Não estão... Não representam ameaça pra mim. Mas eu acho que um leão atacaria sim. Por território, né? Mas... Mas eu não vou atacar elas porque eu não tô com fome. E também porque... Elas não estão fazendo nada com a gente por enquanto. Engraçado que os leões estão deixando ela pegar aqui o peixe tranquilamente. Tem uma ave... Uma... Águia pesqueira. Acho que essa águia pesqueira tá tentando pescar os peixes aqui. Olha que legal o marabu com... Com o peixe na boca. Sério, tá muito legal, velho. Muito legal. Esta noite o amor chegou... Ah, eu não sei o resto da música. Desculpa, galera. Eu tava assistindo o Rei Leão esses dias na Disney+. Mano, foi muito legal. Eita! Eita, eita, eita! Quase que ele pegou o antílope, cara. A impala. Quase que ele pegou a impala. Mas aí já não deu certo. Eu vou lá pras pedras do rei, lá pra pedra do reino, né? Vamos lá ver. Não sei se a leoa aqui vai me seguir. Mas é porque ela tá tentando caçar... Ela tá, tipo, quase... Ela parece que tá matando tudo que se mexe, sei lá. Eu vou dar uma corridinha aqui pra chegar mais... Eita! Eita! Aí, ó. Ela tá tentando caçar a impala, só que a impala é muito rápida, cara. Espera aí, espera aí. Caraca, a impala é muito rápida. Também, né? É um antílope, né? Os antílopes são muito rápidos. Isso já é esperado. Eu vou lá pras pedras do rei, porque lá deve ter bastante leão. Ei! Deixa eu chamar ela aqui. Por que ela não tá vindo pra cá? Ela só quer ficar ali. Ah, quer saber, cara? Eu acho que eu vou sozinho, vai. Já que ela não tá indo pra onde eu tô indo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pra lá. Só que o problema, galera, do testinho A... É que o mapa é enorme. Você não tem noção. O mapa é gigantesco. E não tem muitos pontos de referência. É melhor você... Por exemplo, é melhor... O bom de jogar de abutre é que você consegue ir pelo mapa inteiro. Mas se você jogar, por exemplo, de leão... Não é muito bom, porque você pode, por exemplo, nascer num lugar onde não tem muita gente. Aí você vai ter que atravessar o mapa inteiro pra chegar em algum local que tem bastante gente jogando. E isto é muito chato. Vai fazer o que, né, galera? Temos que aceitar que dói menos. É isso que é o problema desse jogo. Por isso que eu nunca, tipo, trouxe ele no canal. Mas agora eu tô trazendo, porque eu gosto pra caramba dos animais da África. Pra você ter noção. A fauna da África é a minha fauna favorita. E o leão também... Um fato aqui, o leão é meu felino... É um dos meus felinos favoritos. Das selvagens favoritos. Tem um leopardo ele comendo a carcaça de uma zebra. Aqui, ó. Tem muito leão aqui, ó. Não sei se esses leões vão deixar eu comer a carcaça também. E eles estão expulsando qualquer ave que pousar aqui pra comer. Isso, 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 isso. Peraí, vamos comer juntinhos, galera. Vai ficar bonito. Se a gente comer junto. Ah, tem uma carcaça de uma zebra aqui que tá mais cheinha. Eita, peraí que eu não tô no momento certo. Isso, isso, isso. Eba, vamos ficar lambendo, mordendo. É assim que o leão come, galera. Ai, que delécia, que delécia. Nossa, tá muito legal, cara. Tá muito legal. É, tá da hora até de jogar de leão, cara. Porque como muita gente joga de leão e faz grupos, tá muito divertido. Ixi, tem um leopardo ali. Cuidado com o leopardo. Porque esse leopardo vai ter que roubar nossas carcaças. Essas comidas, né. Sai fora, Abutri. Ah, ele morreu. É isso que acontece, Abutri. Não mexe, não percebeu que a nossa carcaça tem dono, caramba. O Abutri é muito doido, velho. Ele não, parece que ele não percebe que a carcaça tem dono. Olha que da hora. Tem um leão com uma juba mais, mais dourada. Outros que tem a juba mais preta. Outro que tem a juba que é metade dourada e metade preta. Que é o que eu tenho aqui, como vocês podem ver. Caraca, velho. Tá muito legal, cara. Os leões são muito belos, cara. Mas eu não quero, eu não quero ser, eu não quero ser sacana com leão. Mas um tiranossauro rex, cara, perto do leão, o leão não é nada. Desculpa, tá, leão. Mas você perto de um tiranossauro rex, você não é mais considerado rei. Mas o que eu acho engraçado, galera, é que tem muita gente que chama o leão, erroneamente, de rei da selva. Sendo que ele não vive na selva. Ele vive sabe aonde? Na savana. Tira esse leopardo daqui, pelo amor de Deus. Tira. Ah, não, é uma cheetah, não é um leopardo. É um guepardo, né? Um leu... Uma cheetah. Eu chamo de cheetah porque se eu falar guepardo, muita gente vai confundir com leopardo. Olha que legal, eu vou ficar aqui, ó. Vou tentar rugir aqui, ó. Olha essa cena. Aliás, o que é isso? Tem um mabeco aqui. Tem um mabeco, velho. Caraca. Nossa, o som do jogo tá muito alto, peraí. Deu uma baixadinha no volume aqui, o som do jogo tá muito alto. Eu não vou comer mais nada por enquanto porque eu tô sem fome por enquanto. Vou ficar trotando que aí eu não preciso pra não ficar correndo. Caraca, tem leopardo aqui em todo local, velho. Sai fora. Nossa senhora. Olha, tem um mabeco aqui. Que é um cão selvagem africano. Caraca, sai mabeco. Sai mabeco. Ai, 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 ai. Sai mabeco. Peraí, galera. Eita. Nossa, é muito difícil, ele é muito rápido. Ai, quase. Ai, eu acho que eu acertei. Porque ele fez barulho. Ai, meu Deus do céu. Sai mabeco. Ai, meu Deus do céu. Esse mabeco é muito veloz, cara. Ai, meu Deus. Ele é muito veloz. Vamos lá, galera. Vamos acabar com esse mabeco. Nossa senhora. Caraca, é muito rei leão essa cena. Mas tudo bem. Eita. É mabeco. Galera, tá todo mundo correndo para cima do mabeco, velho. Eita, eita. Ah, não dá pra gente subir aqui. Não, não tem como a gente subir aqui em cima. A gente não consegue pular. É, uma mabeco consegue pular, mas a gente não consegue pular. Infelizmente. Mas deixa uma mabeco ali. Pelo menos ele tá ali na dele. Nossa, que cena linda, velho. Só seria melhor se eu não tivesse esse leopardo aqui. Mas, ó. Peraí, não posso ficar dentro da coisa. Nossa senhora. Vamos rugir junto, galera. Nossa senhora. Galera, é assim que um leão ruge na vida real. Ele, tipo... Ele não ruge assim com a boca aberta. É a mesma coisa com o tiranossauro rex, galera. Um tiranossauro rex, ele não ruge. Estridentemente, igual nos filmes. Ele só fica, tipo... O tiranossauro rex, na verdade, Ele só ficava, tipo, rosnando. Ou grunindo. Fazendo barulhos como se fosse um crocodilo. Já o leão, ele não ruge assim com a boca totalmente aberta. Que nem nos filmes. Ele ruge, na verdade, desse jeito aqui que é mostrado aqui no jogo. Caraca, quanto mabeco, velho. Não, são dois mabecos, né. Não é muita coisa. Mas, caraca. Podia ter mais. Porque esses cães selvagens, eles andam em grupo. Em grandes grupos, né. Inclusive, galera, tem elefante aqui. Sai, mabeco. Que bicho chato. Ai, meu Deus do céu. Sai, mabeco. Sai. Cara, é muito difícil, cara. Porque... Ai, meu Deus do céu. Vai. Sai. 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 Sai, mabeco. Aqui é o nosso território, mabeco. Não tá entendendo. Você não tá entendendo, mabeco. Aqui é o nosso território. Você não merece estar aqui. Você não merece. Você não merece estar aqui. Você não merece estar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tá rolando já. Já tá rolando uma guerra aqui, já. É a guerra dos animais da savana. Todos contra um. Caraca. É a guerra mortal. É a guerra... É a guerra da fauna... Da fauna... Da fauna africana. Já tô bugando, já. Mas, então, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tá deixando seu like. Se inscreva no canal. Curte minha página no Facebook. Se você quiser jogar esse jogo, eu tô deixando o link aí embaixo na descrição. Tá 100% gratuito. E se você gostou do jogo, e se você quiser também que eu trago mais, deixa seu like. Comente o que você achou. Ou pegou algumas referências de Rei Leão aqui que eu tentei fazer, mas não deu muito certo. Então, galera. Um abraço pra vocês. Se você é novo por aqui, já vai clicando no botão aí embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você não perder nada do canal. E... Só isso, galera. Por hoje é só. Falou!